Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, eu prometi esse vídeo quando eu estava fazendo os vídeos de compra de Nova York e eu acabei na correria de viagem pra cá, viagem pra lá, acabei não conseguindo fazer mas cá estou pra explicar pra vocês o que é, como funciona o redirecionamento da dona consumista ou da Vanessa, como preferirem, né? Que a Vanessa tem esse nome, dona consumista, que ficou marcado mas é a Vanessa que estava comigo em Nova York que é ela que faz esse trabalho super bacana que eu vou explicar pra vocês então nesse vídeo como funciona então se você quiser descobrir aí quais são as façanhas de mandar as coisas dos Estados Unidos pra cá é só continuar assistindo esse vídeo Bom, gente, então como adiantei pra vocês no começo desse vídeo o redirecionamento é bem simples, tá? Quando a gente entende como funciona fica muito mais simples ainda O esquema é o seguinte, você quer, sei lá Estou olhando o site da Forever 21 e gostei de um boné e de uma camisa e de um short lá Só que a Forever 21 não entrega aqui no Brasil E aí, como é que eu faço pra comprar? O preço tá ótimo, tá em promoção O que que eu faço? Você compra, manda entregar na P.O. Box ou na caixa postal da Vanessa e ela envia pra você aqui no seu endereço no Brasil Isso é um redirecionamento Óbvio que pra tudo nessa vida tem um custo, né minha gente? Então ela vai te cobrar uma taxa de 15 dólares em cima de cada caixa que você enviar pro Brasil e além do valor da postagem, tá? Cada caixa, dependendo do tamanho da caixa, tem um valor diferente Então você pode comprar roupa, você pode comprar sapato, você pode comprar bolsa Você pode comprar maquiagem, você pode comprar produto de beleza Mas o que você não pode comprar? Você não pode comprar eletrônicos Tem outras pessoas que fazem o serviço de eletrônico Mas a van não se responsabiliza e não faz o serviço de eletrônico Eletrônico assim, né? Computador, celular, coisas muito caras Agora se você quiser um secador de cabelo, um babyliss, uma chapinha Aí conversa com ela que rola Aí vocês conseguem chegar num negócio bom pra ambas as partes Não pode enviar produto sem aerosol Então esses produtos que geralmente eu mostro Os protetor solar, esse spray de cabelo Não pode, na verdade não poderia nem trazer de viagem em avião Porque eles explodem Claro, né? Meio raro acontecer, mas pode acontecer Então é melhor não arriscar Então um produto sem aerosol não pode Perfume não pode Porque o Correio do Brasil Eles confiscam Não pode entrar perfume líquido Na verdade líquido, né? Perfume eles criam muito caso Eles tiram mesmo, eles confiscam Então perfume não pode Vela também A van não tá mandando, infelizmente Porque até eu queria Porque uma hora minhas velas da Bath & Body Works vão acabar E eu vou ficar sem vela Então, infelizmente, não tem como enviar as velas Mas tem muita coisa legal que pode ser enviada pro Brasil E eu resolvi falar de algumas coisas que eu acho que valem a pena Você usar o serviço de redirecionamento Então eu resolvi falar pra vocês sobre algumas coisas que eu acho que valem a pena Enviar pra cá usando o serviço de redirecionamento da dona consumista Então vamos lá Primeiro produto que eu quero falar pra vocês É o 3 Minute Miracle da Ossi Que eu amo, sou apaixonado por ele E gente, aqui Nas lojinhas e tudo mais Ele custa em média 50 reais Tem gente cobrando até 150 reais por ele Gente Eu não sei se todo mundo sabe Mas vocês sabem quanto custa um Ossi lá fora? 3 dólares Na faixa de 3 dólares O mais caro que eu vi até hoje Foi em Nova York, que custava quase 7 Mas vezes assim, tipo, por 20 reais, né? A diferença é muito grande Então você pode comprar Ossi Que com certeza eu vou usar em breve Porque eu tô com apenas um fechado Melatonina Que é aquele remedinho maravilhoso pra dormir Que eu falei pra vocês já uma vez Fiz post no blog Sempre falo sobre ele Isso que eu tô falando é pra mais de 18 anos, tá gente? Eu não aconselho que você Menor de idade do mais Tome Por mais que seja uma vitamina É melhor ser maior de 18 Pra ter certeza do que tá fazendo Mas você pode pedir a sua melatonina Através do serviço de redirecionamento Da dona consumista E ela envia pra você aqui pro Brasil O que mais? Você pode comprar roupa Você pode entrar no site da Forever Da H&M Da Topshop Da Zara Nike, Adidas Enfim Eu vou deixar uma lista De lojas legais Lá no blog Que você pode estar comprando E ela envia aqui pra você Pro Brasil Pode comprar roupa de cama É Pode comprar roupa de cama Tá precisando fazer o enxoval Comprar lá Manda entregar na dona consumista Que ela envia aqui pro Brasil Tudo certinho pra você Na praticidade No conforto do celular Sem precisar gastar com avião Sem precisar pegar um avião Lá pros Estados Unidos Lógico Viajar é tudo de bom Mas de vez em quando Você quer fazer umas compras E não tá com nenhuma viagem programada E eu acho isso excelente Você pode comprar maquiagens Você pode comprar MAC Pode comprar Sephora BH Cosmetics Sigma Manda entregar tudo lá Que ela te envia E o risco de taxa Por exemplo A Sigma Tá tudo da Sigma Tá sendo taxado Gente Não sei se vocês já Ouviram dizer isso Mas é verdade Tudo que chega aqui da Sigma Os correios já estão Ó A Polícia Federal já tá de zóio Em cima Então Já está sendo tudo taxado Então você pode comprar E enviar pra lá Que ela te envia aqui E o risco de taxa É bem menor Enfim Tem uma infinidade de coisas Que vocês podem estar comprando E enviar pra lá Pra van Que ela manda aqui pro Brasil E como funciona? Você vai entrar No site da dona consumista Eu vou deixar o link pra vocês No post Aqui embaixo tá o link do post Então vocês entram lá Preenchem o formulário Com seu nome Alguns dados pessoais Que não serão divulgados Obviamente É só pra controle dela mesmo E também É uma lista dos produtos Que você pretende enviar E tudo mais Depois disso Ela vai te passar O valor E o P.O. Box Tá? O endereço de caixa postal Pra você fazer O envio das coisas Que você comprar pra ela Então chegando lá E aí ela junta tudo E envia pra você Aqui no Brasil Existem algumas regras específicas A respeito de devolução Multa Prazo Atraso dos correios Enfim Então eu te aconselho Que você leia muito bem Todos os Os adendos Que tem lá no post dela Pra vocês entenderem 100% Antes de usar o serviço Tá? E é isso então É muito simples Na verdade Seguindo as regrinhas certas Sem comprar nada Que não possa vir E tudo mais É muito rápido Tranquilo E fácil de usar Ah, e tem mais uma coisa Caso você não tenha Cartão internacional Que é o meu caso Eu não uso cartão de crédito Por exemplo Então como é que eu faço Pra comprar alguma coisa fora? É muito simples É... A van Ela faz esse serviço pra você Você manda tudo pra ela Que você quer comprar É... Ela compra por lá pra você E você faz o depósito Via banco, tá? Via depósito bancário E ela cobra uma taxa De 18% Em cima do valor total Da compra Então se sua compra Deu 100 dólares Ela vai te cobrar 18 dólares Pra fazer esse serviço Pra você É... Ela vai pagar Ela vai resolver Tudo por lá pra você E é isso então gente Eu espero muito Que vocês tenham entendido Caso tenha alguma dúvida Deixa aqui embaixo Eu nem vou garantir Que eu vou responder Mas a van também Vai ficar de olho E aí caso tenha alguma dúvida Ela responde E a gente vai se revezando Por aqui É um serviço Que eu confio muito Por isso eu tô aqui Indicando pra vocês Tem muita gente Que eu já ouvi histórias Assim que comprou E mandou entregar E nunca recebeu produto Coisas absurdas Sobre redirecionamento Mas eu confio muito Na Vanessa É... Não é à toa Que ela é minha amiga Pessoal A gente viajou junto E tudo mais Então com certeza Eu usaria Quantas vezes Se fosse preciso Assim O serviço dela E é isso então Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo É... Caso tenha alguma dúvida Como eu falei Deixa aqui embaixo E deem uma olhada Lá no post Que eu vou deixar O link de algumas lojas Que vocês podem usar Pra comprar Pro redirecionamento Tá bom? É isso então Espero que tenham gostado Desse vídeo Um beijo E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau